E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam, hoje eu tô aqui na Bazar de Bagdá porque vai rolar o pré-release Olha só, ele já tá aqui até penteando o cabelo, o Sr. Márcio, ali a gente tem o Polaro Menor Nós quatro vamos tomar conta da loja hoje que a Aline, a gente demitiu a Aline Daqui a pouco, com essas inscrições já tem o pessoal lá na porta da loja e eu vou fazer o report como sempre pra vocês Espero que vocês gostem, é nóis! Márcio, tá abrindo a porta lá, Márcio, vai começar Você tá pronto, Márcio? Claro que eu tô pronto Você tá ligando pra quem, Márcio? Eu tô ouvindo áudio só, não tô ligando pra ninguém Não, você tá ligando pra alguém, você tá ligando pra ex que não deveria ligar, né Márcio? Não, na verdade ele tá no caralho Tá ligando pra ex que não deveria ligar O menor quase ligou mesmo O menor quase ligou ontem Galera, vocês tem que parar de beber esse negócio Galera, esse trem de Pokémon antes do pré-release Galera, hoje eu vou ganhar o pré-release, anotem, anotem, eu vou ganhar o pré-release Se não for pra causar, nem vou Aê, começou a abertura dos kits aqui do pré-release O pessoal já tá mandando brasa aí Primeiro booster, veio o quê? Cadê? Altos dados Aqui, ó Todo mundo Aê, aí sim Vai que cola, né? Ó, o menor que eu tinha mostrado Já tô aqui com o Luiz de novo Ele tirou um tapo-bulo Ai, meu Deus, é muito ruim isso no pré-release No meu kit eu não vou gravar unboxing não Mas cadê o foco automático aqui? Foca na minha Seviper Aê, eu tirei a melhor promo, hein? Na minha opinião é a melhor promo Ó, aí sim, aqui do lado, ó, ao vivo Já abriu uma Gardevoirzinha Show de bola E aí gente, saiu rodada Rodada, a primeira aqui Eu vou apresentar o senhor José A primeira rodada Tomara que dê certo Espero que todo mundo esteja se divertindo E eu tava aqui o resto do pessoal Mesão um ali O tempo tá tampando alguém Tá aí o Luiz Luiz tá bravo comigo? Não, você não Tá bravo Tá aí o pessoal, aí Altos espectadores, tudo mais Família As esposas E tem o pessoal lá atrás Que eles não tão nem aí E tem o pessoal lá embaixo também na loja É muita gente, véi Começou, hein? E... Eu vou ganhar esse negócio Partiu, é nóis Uh! Por que não? Bom galera, é isso aí Segunda rodada Vou enfrentar aqui o Gustavo Na mesa 4 Ganhei e desci uma mesa Acontece, é isso aí Bom pessoal Tá todo mundo esperando Pra começar a rodada Mas eu tô vlogando Eu tô vlogando Tô de chuva E a gente fica enrolando Desculpa pessoal Mas tá bom Mas tá bom Vamos lá gente Pode começar a rodada Tamo junto É nóis É nóis Consegui ganhar do cara Que tem o Marshallow Velho Full art ainda Olha como bonito É esse rolê Bichinho bonito Mas valeu Nós, tamo junto Não focou você Agora focou Olha só aqui Pessoal estrela Olha só o Luigi Estrela do VGC E aí, juiz Rapaz Aqui Olha só Famílias ali Ó Esposo Tudo mais Galera jogando frenético Aqui tem o Igor A Juliana tá ali Lá na mesa 1 já Destruindo todo mundo O Márcio Tá jogando Magic Um pré-release de Pokémon Por que que você é assim? Não, tô jogando Magic Num torneio de Magic Paralelamente Tem um torneio de Pokémon Porque tem quantas pessoas? Sei lá O torneio de Pokémon é maior Porque tem mais gente Eu ganho Pokémon Então ele é o principal Ele vem primeiro Não, o M&V é o pré-release Coloca aí nos comentários Qual evento é o principal A gente vai ganhar certeza Marcio Você tá com a coisa do Pokémon Não, não Não, não Não, não A gente quer A gente quer A gente quer fazer um negócio Deixa eu ver se eu entendi Seu canal é de Pokémon Não Você realmente Quer comparar O meu canal é o canal do Tio Sam O Tio Sam é aquele cara Que faz a Moeba Faz os trem V no que deu É mó legal É generalizado Enquanto não fizer Espada de Chocolate Não entra nessa categoria Ah é? Sem Espada de Chocolate Eu não manjei de Espada de Chocolate Tem que fazer Espada de Chocolate Coloca nos comentários aí Espada de Chocolate Que eu vou assistir esse trem depois Eu não sei o que ainda É o cara que fez uma Espada de Chocolate Parece bom Vai de menor Fala aí Dá seu discurso Então vou ganhar isso aí E pronto Acabou Tem a melhor carta do pré-release Caguei Caguei Essa é a melhor carta do pré-release Melhor carta Eu dou 180 E ganho o jogo Ganho o jogo? É Isso é ganho o jogo? Ganho o jogo Quando eu monto ele Não perdi nenhum jogo Até tomar uma tapufina na cara Daí eu quero ver Você está na mesa 2 Você tem a melhor carta do pré-release Você tem carta boa do pré-release? E você está na mesa 1 Onde está seu deus? Onde está seu deus? Vou ter que fazer Vou jogar Ele não tem GX nenhum Está de boa Ele é a camiseta do Charizard dele De boaça Ele tem sorte E eu tenho talento Vamos dar um pau no menor daqui a pouco Só se der cara que você me mata menor Olha o knockout Headgate aqui Poderoso no pré-release Tentando matar o cavalão Cavalão supremo Cavalão malhante Da academia Vai 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 Joga essa porra no saco Cadê o juiz? Juiz Juiz O meu oponente Jogou minhas cartas no chão Vou começar a gravar o meu blog Porque a derrota do menor Vai ser muito sensacional Vai ser bom Está chateado Não perdeu ainda não Perdeu ainda não Aqui é um prêmio Olha só Esse prêmio aqui Vou pegar ele em dois turnos Calma Tem que subir um dois Sobe Tem que subir mesmo Regra básica Sobe aí Sobe aí Eu vou perder Eu vou tomar virada Eu vou ficar triste Não Vou chorar Vou chorar pra caramba Vou ficar chateadíssimo Olha a aflição do garoto Olha só Que dramático Você pensou que era novela? Não É isso daqui Nada mais emocionante Do que ver esse garoto frustrado Aqui Olha o bolo do menor Queria jogar Queria jogar a mesa 1 Olha a moeda aqui Vai sessentão Vai sessentão Ai Só que não Opa Recolhida Super recolhida Trouxe um bolo Do deck Buscou Ele tem tudo Ele tem o topo bolo Ele tem a melhor caixa Do pré-release E eu tenho talento Valeu Obrigado Olha o do menor Que aparecer na foto Deixa ele aparecer Coitado Porque na primeira mesa Que ele não vai aparecer Dando esse bebe Aí todo mundo aguardando A última rodada Do pré-release Vai ser louco Vou empretar o Ricardo Agora aqui Partiu Ladrão Ladrão por que? Porque todo mundo Cara eu ganhei 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 E eles estão na mesa 1 Chateados Porque isso quer dizer o que? Que se eles ganhar Alguém vai ter 12 Se eu ganhar Eu vou ter 12 Provavelmente vão ficar em segundo Que é lamentável Mas Eu dei o meu melhor A culpa foi de quem? Do menor Que não me subiu no ranking Olha lá Pode mostrar o dedo não Porque nosso seu dedo Galera Olha lá A Juliana vai brigar comigo Olha lá a Juliana brigando comigo Falando assim Tio Senna Já começou a rodada? Pode jogar? Pode jogar? Gente Pode jogar Vamos jogar Valeu Aê galera Contra o Ricardo Ricardão tinha um Darkrai Bonito Mas eu fiz um golin só pode E tava um pouquinho mais rápido Porque Isso daqui é pesadelo pro Darkrai Dá ruim pra caramba Eu também tinha uns cavalinhos e tal Muita coisa E por um de dano Por um de dano não deu Por um de dano não deu Ficou pra próxima Mas é nóis Menor Menor O oponente do Menor já foi embora Que ele ganhou em uns 10 minutos Que isso Que pena Qual a melhor carta do pré-release mesmo Menor? É a melhor carta do pré-release 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 É assim Olha lá o Darkrai na mesa 2 Darkrai na mesa 1 O campeão É esse aqui O campeão foi ser Viper O campeão É esse aqui Essa aqui é quem ganhou Entendeu? A controvérsia Eu acho que o Luiz foi salvo pelo gongo Eu vou falar e vou vazar Eu e ele tamo 4-0 Mas é só 4 rodadas Que pena Foi embora Vamos ao final Vamos ao final Vamos lá gente Como é que é jogar o pré-release Vem de casal Tal Divertido É a primeira vez Não? Não Já é o terceiro E é sempre bom? Foi bom? Divertido Sempre faz novas amizades Mas vocês não abriram nada Dessa vez Por isso vocês estavam até na última mesa E eu vi Eu vou comprar um booster na próxima Tá bom Não, mas fica Fica tranquilo E vai ter um sorteio, viu? Daqui a pouquinho Talvez vocês ganhem ainda E a gente É, pra compensar Não tem problema não Beleza galera Tô esperando só o O Admir ali Terminar na mesa 4 O Vladimir contra o Gustavo Nelly E é isso aí A gente entrega as premiações Faz todo o rolê Vai ter sorteio E eu acho que posso dar Até uns boosters só e louco Qualquer coisa eles me demitem Eu vou dar um booster só e louco Pra todo mundo Vem do Vem do Vem do Vamos lá, hein? Vou sortear agora uma pelúcia A pelúcia do Ho-Oh Vamos lá Vai cair pro número Nove Eu acho que são seis O nove é ali no caso Um, dois, não vale eu Não vale três, quatro, cinco, seis, sete, oito Nove não vale o menor Não vale eu É a Juliana Vamos contar, vamos contar de novo Vamos contar de novo Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Ricardo Franco Aê, Ricardo, ganhou a pelúcia É, não dá É Porque eu não conto Quase Aê, valeu Aê, ganhou Eu Não Não, vai sortear, vamos sortear, velho Vamos sortear O que? Não, 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 não Aê, quem pegar, pegou Bom, pra variar, aquele trem do cara que ganha mais booster, né Ele só se fode Você quer alguma coisa? Altos, nada Nada O meu também Vamos mostrar o loot aqui, ó Vamos lá O loot É isso aqui O Night Cry Baby Ah, mandou bem Nossa, mas que cara insuportável Olha aqui quem que tá aqui Fica aí nos seus seis pontinhos, aí, ó Duas vitórias, duas derrotas É isso aí o loot O resto é altos nada, ó Lamentável, né, velho É normal isso Cara, isso é tipo assim, ó Todo mundo pode chegar nos comentários e falar assim Putz, uma vez eu ganhei um torneio e ganhei em X mil boosters Aí o cara que ficou em décimo sétimo e meio Ele ganhou um booster Um booster Não, um booster Realizar Viu o menor? Não focou, mas nunca vai focar, eu acho É, faz aí seu rolê É por causa do... Vou colocar as mãozinhas Quer comer? Uou, focou o Charizard Ganhou até asa Melhor Tá com o rolê naquele rolê Ficou bem? É ataque de asa, né? Melhor Melhor não fez nada no campeonato Nada no campeonato abriu o Darkrai Nada Nada Não fez nada Trabalha na loja Lê cartinha o dia inteiro Só estuda as cartinhas do pré-release Meu Deus, porra Vou montar o Garo Odor Vou ganhar o Mujá no que vem Foda Posso ficar com F? Vai sim, galera Hashtag time de menor aí Vou jogar de Gardevoir E vou ir bem Restorneazinho, tá bom? Supertado Eu como Gardevoir Tá feliz? Não, me leva pra almoçar, mano Tô com fome Galera, eu tô com fome Tô quebrado Esse é o meu óculosinho de primeiro lugar Mas eu fiquei em primeiro lugar com ponto empatado Tipo, 12 pontos Tinha que ter mais uma rodada Mas deu bom, deu bom Tô bem, hein, pré-release Tô bem, vocês tão anotando aí, né? Eu tô mandando bem E aí, jovens? Bom, quero só despedir de vocês desse vídeo do pré-release Do Soilua 3 Quero só dar algumas considerações sinais Que, velho Um pré-release é um turninho pra todo mundo Sério Se você tiver a oportunidade de jogar um pré-release Jogue o pré-release Basicamente, ou por fazer esses drops Dessegê aqui no canal Dá uma lidinha nas cartas Você acaba vendo muita coisa O formato é totalmente diferente Ele é igual pra todo mundo E, cara, é muito simples estudar Tipo, o pré-release Você vê, tipo, você tem um bloco ali De apenas cento e poucas cartas pra você ver A maioria delas não vai ter uma utilidade boa no pré-release Principalmente os pokémons que evoluem muito Estágio 2 Tem que ser alguma coisa muito funcional É o formato de um GX Raramente jogam A não ser que seja um GX básico Muito, muito bom E, meu Fica aí, cara Tipo, olha Eu estudo muito pouco E por isso que eu tenho conseguido Alguns resultados bons no pré-release Entendeu? Não é um torneio que Vai de muita sorte E a sua técnica no jogo Até se você está acostumado a jogar Só com o deck inicial Se você sabe jogar o jogo direitinho Você consegue bons resultados em pré-release Tá bom? Eu espero ver vocês aí Nos próximos pré-release Que você jogue na cidade mais próxima de você Se der certo de eu estar jogando aqui em São Paulo de novo Que você venha jogar o próximo na Bazar de Bagdá E agradecer a todo mundo aí também Que veio e participou Beleza? Galera, muito obrigado Que todos vocês estejam passando por um ótimo dia Fiquem com Deus E brofist dos brothers pra encerrar Tamo junto Valeu demais Uh! Andem E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.